Um ex-assessor do Lira foi pego com esse dinheiro aqui, olha só. Olha, cenzão, 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 cinquentão, cinquentão, cinquentão. Como é que alguém guarda dinheiro vivo hoje, em 2023? Olha, é até nojento, né, gente? Vocês não acham nojento? Dinheiro é sujo, né? Olha isso. Elástico. Aquela coisa, deve ter traça. Sabe? Como é que alguém guarda isso em casa, meu Deus do céu? Sabe? É muita vagabundagem mesmo. E aí, mas esse cara, né, cofre do aliado do Arthur Lira, suspeito de operar esquema envolvendo empresa de robótica no FNDE. Investigadores da Polícia Federal realizaram mandados de busca e apreensão nessa quinta-feira em vários endereços contra investigados por corrupção em repasses do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação na gestão Bolsonaro. Em um deles, os investigadores encontraram um cofre cheio de notas de dólares e reais e cartelas de Cialis, medicamento para combater impotência sexual. Até isso tem lá, né? Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. Edmundo Catunda é um dos investigados. 11 vezes, foi 11 vezes ao gabinete de Arthur Lira na Câmara dos Deputados. Bom, não é difícil que o Arthur Lira, daqui a pouco, caia por corrupção, né? O Arthur Lira mexeu, né? Imagina, o cara foi presidente da Câmara no governo Bolsonaro. Você imagina o que passou pelas mãos do Arthur Lira. Então, eu acho que é um sinal de alerta. É um sinal de alerta. Não é difícil. E como o Lula é pé quente, né? Se o Eduardo Cunha fez o impeachment da Dilma, o Arthur Lira pode cair por corrupção no meio do mandato de presidente da Câmara. Não se admirem, não admirem se isso acontecer. Eu digo isso não porque o Lula possa estar por trás de alguma operação da Polícia Federal, mas porque o Lula simplesmente é pé quente, né? Então, eu estou vendo a batata do Lira assado do ponto de vista astral. Preciso chamar aqui o Carlos Armit para fazer o mapa astral do Lira para a gente, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.